Reaberta a sessão e com o sistema em pleno funcionamento, daremos continuidade à ordem do dia. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 152.5 de 2021, o autor deputado Bruno Souza acrescenta o parágrafo 4º, artigo 40 da lei 10.297 de 1996, a fim de prever as modalidades possíveis de restituição do excedente nas operações de substituição tributária, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 171.8 de 2021, o autor deputado Ricardo Alba, altera o anexo 3º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o março-borgonha como mês de conscientização sobre o mieloma múltiplo no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 200.7 de 2021, o autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Curitibanos, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Finanças e tributação. Trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 284.5 de 2019, o autor deputado Valdir Cobalchini, dispõe sobre a celebração de convênio entre os hospitais filantrópicos e o governo do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Saúde, e parecer contrário da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Com a palavra o deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu gostaria de fazer um breve resumo. do projeto de lei 284.5 de 2019, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini, do qual tenho muito respeito e consideração, e também sei da boa intenção do eminente deputado. Mas esse projeto de lei, ele invade a competência da União no que diz respeito a isentar as certidões de débitos no âmbito federal. Nós tivemos, na Comissão de Justiça, inclusive, o voto visto, deputado João Amin, que também manifestou-se pela contrariedade, baseado também nessa invasão de competência. E nós temos que ressaltar que, além da Comissão de Justiça, obviamente teve a aprovação, na Comissão de Finanças ele foi rejeitado, e levando em consideração não apenas a manifestação do relator, que fui eu, mas sim a manifestação da PGE, a manifestação da Contraldoria Geral do Estado, bem como da consultoria legislativa e ainda da Casa Civil. A minha preocupação, senhor presidente, senhoras deputados, eu não vou fazer aqui a leitura de todos os pareceres das diligências, porque eles estão contidos no anexo, ou seja, estão no processo, no projeto, melhor dizendo, e são muito fundamentadas, inclusive, com manifestação profundas, inclusive, da própria Justiça Federal, nesse sentido. Então, o que eu quero chamar a atenção no bom sentido é que nós vamos deliberar essa matéria, vamos aprovar, e é evidente que, pela manifestação da Procuradoria Geral do Estado, é bem provável que nós tenhamos um veto, e depois nós já sabemos o que acontece. Então, senhor presidente, eu absolutamente isento de qualquer intenção, de qualquer prejuízo a qualquer hospital, não é, de jeito nenhum, mas, nesse momento, o Estado está novamente, ou seja, a Assembleia, invadindo essa competência, e nós vamos criar uma expectativa, que, na verdade, eu acredito que dificilmente vai acontecer. Então, eu vou tomar a liberdade de acompanhar o voto que eu designei na Comissão de Finanças e Tributação para não ser incoerente com o meu próprio voto. Assim como eu vejo aqui colegas deputados que também, na Comissão de Finanças e Tributação, votaram pela rejeição, respeitando a cada um, fazer com que o seu voto possa ser alterado, e isso também não é nenhum pecado no sentido de poder rever o voto, mas eu chamo a atenção para que nós não tenhamos aqui, depois, que votar um veto e manter, e pedir para os nossos colegas deputados manterem o veto. Então, era essa a minha manifestação, senhor presidente, principalmente baseado nessas dirigentes. Obrigado. Senhor presidente, escutei a matéria com a palavra ao autor, deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, senhores deputados, não tem nenhum, absolutamente, nenhum problema, deputado Silvio. Eu não vou aqui polemizar absolutamente. Eu recebi uma minuta, um pedido da Secretaria de Saúde, isso dá para ver aqui em 2019, se eu poderia apresentar um projeto de lei de forma a possibilitar que os repasses de recursos do Estado, não federais, do Estado, da política hospitalar de Santa Catarina, já que alguns hospitais não tinham a CND federal, não dívidas com o Estado, do CND federal. Eu atendi um pedido, imaginando que eu estivesse ajudando o próprio Estado e os hospitais filantrópicos, não vejo o problema, eu só não quero aqui submeter a votação, e o próprio Estado que me pediu saia aqui. que não tenho outro interesse, nenhum outro interesse, não houve nenhuma demanda de nenhum hospital, embora eu saiba, depois que eu apresentei o projeto, é que eu soube quantos hospitais não conseguem receber os recursos em função de dívida com a União, CND, em relação à INSS, e outras dívidas, não em relação ao Estado. Então, o Estado dispensaria essa certidão negativa de dívidas com a União para fazer integralizar os repasses aos hospitais filantrópicos, futa, inclusive, da política hospitalar de Santa Catarina. E foi essa a intenção, mas absolutamente eu não quero aqui insistir numa proposta, deputado Zé Milton, que possa provocar algum constrangimento de algum colega, não tem problema nenhum. Então, só para justificar o porquê da apresentação, talvez as comissões não tenham entendido e houve falha de comunicação do próprio Estado. Quando o Estado me pede para eu apresentar o projeto e depois o próprio Estado se manifesta, contrário, seja na CGE, seja na Procuradoria, eu acho que quem encomendou deveria ter se comunicado, espera aí, se chegar aqui uma diligência, vamos nos manifestar favoráveis, porque é interesse da Secretaria da Saúde fazer o pagamento a todos os hospitais. Então, é isso, presidente, que eu gostaria de justificar. É compreensível. Para discutir a matéria com a palavra do deputado Adrianinho. Eu só queria fazer, se me permitia, uma parte antes. Uma réplica, deputado? Não, no sentido de... O deputado Cubalchini está coberto de razão, a incoerência do próprio Estado. A Secretaria do Estado de Saúde, quando foi feita a diligência, manifestou-se pela matéria contrária, diz o seguinte, faça o exposto em que pese o bom propósito do projeto de lei em epígrafe, se opina pela não continuidade do projeto de lei. Então, vossa excelência tem razão, mas chegamos na lei do impasse, em outras palavras. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno. Senhor presidente, me perdoe a interrupção, mas quero apenas fazer algo que os senhores estão muito bem acostumados a fazer, mas eu, como sou de um partido pequeno, pouco tenho essa possibilidade de fazer, que é anunciar os nossos integrantes do partido, do meu partido que estão aqui hoje, nosso vereador de Jaraguá do Sul, Rodrigo Livramento, nosso vereador de Moneário Camboriú, está aqui também, assim como os nossos dirigentes municipais da região nos visitam hoje para conhecer aqui o trabalho na casa. Muito obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos. Agora, com a palavra o deputado Adrianinho para discutir a matéria. Bem, senhor presidente, colegas deputadas e deputadas, esse projeto de lei, deputado Cobalcini, é importante projeto porque, de fato, ele visa atender uma demanda que, inclusive, a própria Associação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina tem reivindicado junto ao governo do Estado. A irmã Neuza Luiz, que é de Xancherê, que hoje preside esta associação, hoje tem feito um debate muito importante para facilitar, senhor presidente, para que, de fato, todos os hospitais possam ter acesso aos convênios, aos recursos do governo do Estado. Então, com todo respeito aqui aos deputados que têm essa manifestação contrária, mas todo o projeto que visa facilitar este repasso, nós seremos favoráveis justamente para fazer just esta reivindicação da Associação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Então, fica aqui nosso registro, nosso voto favorável. Eu acredito que o governo do Estado precisa rever esta posição e sancionar, deputado Sopelsa, esta importante lei que nós vamos apreciar aqui nesta casa da autoria do deputado Cobalcini. E, da mesma forma, senhor presidente, apenas para fazer o registro, para finalizar a minha fala, aqui registrar a presença do vice-prefeito e presidente da Expo FEMI 2022 de Xancherê, o Biazus, o Adenício Biazus e toda a sua equipe, o Marlo e também o Guilherme, que estão aqui nesta casa também divulgando a Expo FEMI 2022, que em poucos dias também será apresentada aqui aos senhores e senhoras também. E aí fica aqui o convite para todos participarem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, para encaminhamento. Sejam todos bem-vindos. Ainda em fase de discussão da matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado, na sequência o deputado Neudir Sareta. Deputado Laércio. E deputado Laércio. Boa tarde, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, os nobres colegas deputados. Cumprimentar especialmente o deputado Valdir Cobalcini pela proposição da matéria. Semana retrasada, apresentei, deputado Moacir Sopelsa, a situação caótica que o hospital de São Joaquim estava passando. Ela tem, para receber do Estado, o hospital mais de um milhão de reais. E aí, por algumas questões administrativas, de CND, o hospital não está recebendo, tinha seis reais em conta, deputado Valdir Cobalcini. E agora, através de uma ação civil pública, do Ministério Público, um mandato de segurança, eles têm a possibilidade de receber esse recurso. Só foi depositado 240 mil reais após a nossa fala e que ainda, com muita dificuldade, o hospital ainda tem para receber um valor bem alto e que eles estão desesperados, porque não vão conseguir pagar a folha de pagamento, não vão conseguir pagar os fornecedores. E esse projeto vem auxiliar os hospitais. Espero, claro, que V. Exª da base do governo, que o governo tenha essa sensibilidade de sancionar esse projeto. Uma vez que eu apresentei um outro que retirava a CNDs de forma temporária no momento de pandemia, e infelizmente o hospital, o hospital, infelizmente o governador, de forma muito, mas muito ilógica, irracional, ele vetou o projeto de lei prejudicando os hospitais de receberem esses recursos. Então, espero que o governo sancione um projeto dessa magnitude, porque quando nós trabalhamos com vidas, quando nós trabalhamos com prestação de serviço na área da saúde, tem que ser respeitado. Porque quando o Estado não consegue ter essa capilaridade que os hospitais filantrópicos têm, ele deve respeitar e fazer valer o direito dessas pessoas que lutam, e lutam muito, para poder trazer um pouco mais de dignidade para o nosso povo, especialmente o catarinense. Obrigado, presidente. Deputado Naldi Zareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apenas também para reforçar a importância de nós facilitarmos o máximo possível a questão da formalização dos convênios com os hospitais. Esse projeto, deputado Cobalquini, nós discutimos também no âmbito da Comissão de Saúde, tive a alegria de ser relator do projeto que a V. Exª apresentou, e julgo que é importante, sim, nós podemos criar entrave, até porque os hospitais, nesse período da pandemia, deram uma demonstração importante de atendimento, na sua maioria, ou na sua praticamente unanimidade, dedicaram-se de forma muito eficiente e muitas vezes até usando recursos próprios e a dificuldade de se buscar um convênio, às vezes por causa de uma certidão ou algo que eu valho. Eu compreendo a questão, deputado Silvio, da implicação possível de iniciativa, mas entendo também que, como nós não estamos regulando a matéria federal, estamos regulando um convênio do Estado, embora envolva uma certidão de débitos federais, entendo que não implicaria na questão da inconstitucionalidade e, portanto, também tendo como importante aprovar no seu presidente o caminho e o voto favorável. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Laércio. Senhor presidente, eu tenho convicção que o deputado Cobalquini tinha as melhores das intenções quando apresentou esse projeto ao parlamento, e o parlamento, sem dúvida nenhuma, na sua história, desde 2019, que nós estamos aqui, sempre foi muito parceiro da Secretaria de Estado de Saúde, principalmente na causa da nossa rede hospitalar de atendimento. E o deputado Silvio, nas suas colocações e na sua relatoria, também foi muito sábio e brilhante quando ele não quer vender expectativas para os nossos hospitais filantrópicos, que, graças a Deus, nessa pandemia, muitos deles, viu, deputado Silvio, conseguiram arrumar a sua saúde financeira. Os nossos hospitais filantrópicos, que foram muito úteis para as nossas regiões de Santa Catarina. E, na semana passada, tendo em vista tudo isso, eu trouxe um debate aqui para o nosso Estado, que os senhores devem ter acompanhado, que foram justamente sobre os leitos de UTI. Só na minha região, do Médio Vale Itajaí, foram colocados pelo governo do Estado para ajudar no combate à pandemia, 40 novos leitos. 20 novos leitos no Hospital de Timbó, 10 no Hospital de Indaial e 10 no Hospital de Gaspar. Acabando a pandemia, é claro, graças a Deus, com a vacina no braço, nós vamos estar na iminência de perdermos, só no Médio Vale Itajaí, 40 novos leitos. Quem conhece a cidade de Indaial, Timbó, Rio dos Cedos, Benedito Novo, Rodeio, Ascurra, Pomerode, Blumenau, nós somos cortados pela rodovia BR-470, que todos os atendimentos que acontecem na 470, por acidentes e tudo mais, são levados ao Hospital Beatriz Ramos, da cidade de Indaial. Só a cidade de Indaial possui mais ou menos quase 80 mil habitantes. Essa nossa pequena região, ela tem pelo menos uns 200 mil habitantes. Então, você imagina, tirando Blumenau, essas cidades têm apenas 10 leitos de UTI. E com o fim da pandemia, nós vamos perder esses outros 40 leitos que o governo do Estado, junto com o governo federal, implementou nessas cidades. Nós somos a Brasília, conversamos com o secretário nacional do Ministério da Saúde, e ele nos colocou que existe sim a possibilidade real, a partir do mês de novembro, do governo federal começar a desinstalar os leitos de UTI que foram colocados através da pandemia no Brasil inteiro. E eu fiquei muito feliz que o governo do Estado, na semana passada, assumiu um compromisso com todos os catarinenses, em nota oficial, dizendo que, se depender do governo do Estado, ele vai manter com recursos próprios as UTIs funcionando. Então, acho que nós temos que parabenizar o governo do Estado por essa atitude, mas, ao mesmo tempo, nós ficarmos atentos para que essas conquistas que a pandemia principalmente trouxe para a nossa região do Médio Vale Itajaí e trouxe para as outras regiões do Estado, ela fique como uma conquista, porque nós não podemos mais voltar a aceitar a tal da ambulância ou terapia novamente nas ruas e levando as famílias que mais precisam de um leito de UTI e, quando forem, não encontrarem mais. Então, sem dúvida nenhuma, esse projeto de lei apresentado pelo deputado Covalchini, ele foi nas melhores das intenções, só não entendi se foi uma intenção do governo do Estado porque eles não apresentaram, que eles poderiam ter apresentado, mas o deputado Silvio na sua inteligência e trazendo essa prudência principalmente para aqueles que lutam durante muito tempo com recursos próprios para manter as portas dos hospitais filantrópicos abertos, o que eles não esperam da gente são expectativas que num futuro nós não possamos entregar. Então, colegas deputados, parabéns pela prudência e tenham certeza que os hospitais de Santa Catarina sempre poderão contar com esse parlamento para que suas portas continuem abertas atendendo o povo catarinense. A matéria continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 298.0 2021, autor governo do Estado autoriza a doação de imóvel no município de Irineópolis com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, finanças e tributação, trabalho, administração e serviço público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 662, autor deputado Felipe Estevam, solicitando ao presidente do colegiado da Secretaria de Segurança Pública informações acerca da quantidade de ocorrências policiais nos últimos cinco anos envolvendo armas brancas em festas tradicionais de rodeios. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 663, autor deputado Joamim, solicitando ao secretário do Estado da Administração informações acerca da utilização de imóvel com endereço na Avenida Otto Gamadessa, número 147, município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 664, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca dos leitos de UTI abertos durante a pandemia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 665, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações acerca da reforma da Escola da Educação Básica Júlio da Costa Neves. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 666, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da seleção de empresas para elaboração, restauração e implantação da ciclovia da rodovia SC401. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 667, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca da obra a ser realizada na Escola Estadual João Bós, município de Guabiruba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 668, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da reforma da obra de reabilitação da rodovia SC-401, trecho ponte sobre o rio Ratones, entroncamento SC-404. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 669, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da obra que prevê a ampliação da capacidade da rodovia estadual SC-486, trecho Antônio Raio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 670, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola da Educação Básica Raulino Horn, município de Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 671, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário do Estado da Saúde informações acerca da capacidade de atendimento do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 672, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca das operações e prestações sujeitas a tratamento tributário diferenciado especial do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 673, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando ao secretário do Estado da Educação informações acerca do funcionamento das escolas estaduais em relação às aulas presenciais e na modalidade online. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 674, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando ao presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública informações acerca do número de policiais militares à disposição dos órgãos públicos do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 675, autor deputado Adrianinho, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do processo sobre desapropriações necessárias para a conclusão da nova ponte sobre o Rio das Antas na SC 135. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade. Moções. Moção 912. Autor, deputado doutor Vicente Caropreso, apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar que seja votado contra a PEC 5-2021, que altera o artigo 130-A da Constituição Federal, no que trata da composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Me astenho, senhor presidente. Com abstenção do deputado Silvio Drevec. Abstenção do deputado Bocísio Sopelsa. Aprovado por maioria. Moção 903. Autor, deputado Márcio Machado, cumprimentando a diretoria da Igreja Batista do município de Correia Pinto, pelos 48 anos de Ministério e 15 anos de emancipação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 914. Autor, deputado Coronel Mocelin, apelando ao presidente da Anatel que atue junto às prestadoras de telefonia móvel na instalação de uma antena transmissora de telefonia móvel para atendimento do município de Tangaráia, região. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 915. Autor, deputado Coronel Mocelin, encaminhada. Encaminha o comandante do 11º Batalhão da Polícia de Fronteira, aplaudindo o sargento Arley Alcindo Malman, cabo Daniel Filipini, soldado Franciele Barato, soldado David Marlon Nora, soldado Odair Baldeceira e soldado Danilo de Matos pela atuação e solução de ocorrência de incêndio evitando crime maior e suicídio na cidade de São Miguel do Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 916. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando o senhor Aldo Brito pela participação na mesa redonda. A força de um criado. A força do um, criando pontes entre as pessoas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 917. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando o senhor Francisco Pimentel pela participação na mesa redonda. A força do um, criando pontes entre as pessoas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 918. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando a diretora, presidente da CASAM, pela realização do décimo encontro técnico com o tema CASAM, inovando para o futuro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 919. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando o padre Wilson Grô, pela participação na mesa redonda. A força do um, criando pontes entre as pessoas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 920. Autor, deputada Paulinha, cumprimentando as professoras e professores de Santa Catarina, pelo dia do professor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 921. Autor, deputada Paulinha, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e ao ministro da Infraestrutura, pela manutenção e sinalização da BRSC 280, no trevo de acesso ao município de Bela Vista do Todo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 922. Autor, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Glauco Olinger, pela comenda do mérito agronômico brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 923. Autor, deputada Marlene Fengler, cumprimentando a Associação Catarinense de Conselheiros Tutelares, pelo seu aniversário de 26 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 924. Autor, deputada Ana Campagnolo, manifestando aos prefeitos de diversos municípios. Aplausos aos heróis da guerra do contestado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 925. Autor, deputado Rodílio Cobalchini, cumprimentando o senhor Fernando Sestari de Riso, por receber o prêmio de ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 926. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Gelson Dalla, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 927. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando os familiares do senhor Júlio André Ruas Tedesco, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 928. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Sirivaldo José Barbieri, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 929. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Vicente Donini, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 930. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Salégio José Martins, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 931. Autor, deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Ricardo Minato Brandão, pela conquista do prêmio da ordem do mérito industrial, concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 932. Autor, deputado Márcio Sopelsa, cumprimentando o prefeito Correia Pinto, pelo envio do projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 933. Autor, deputado Márcio Machado, cumprimentando o delegado da Polícia do município de Jaguaruna, pela retirada de 48 cachorros que... 48 cachorros de situação de maus-tratos em um canil clandestino. Para discutir, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência e os demais colegas deputados. Essa moção, eu peço a vênia dos nobres colegas para que possamos encaminhar para o delegado Danilo Valdetaro. Uma vez que existia um cidadão que ele comercializava animais de raça, só que em um lugar insalubre, sem alimento, sem condições de higiene. Tinha animais que estavam com feridas expostas, algo bem desumano e bem fora da realidade. Então, segundo as informações de várias ONGs de proteção dos animais, o suspeito já vinha cometendo o crime fazia muito tempo em outros locais e sempre fugindo, fugindo. Então, o delegado Danilo, juntamente com a SIDASC e a Vigilância Sanitária, fizeram uma ação lá no município de Jaguaruna para a retirada desses animais, haja vista que, pós-retirada, ainda um outro animal acabou morrendo. Por quê? Porque a situação era precária. Então, essa moção se faz jus. Parabéns ao delegado, parabéns à SIDASC e também à Vigilância Sanitária, que imediatamente, sobre uma denúncia de maus tratos, uma denúncia de um cidadão ou indivíduo que estava fazendo comercialização dos animais, eles viram chamados gigolôs de animais, para poder vender o animal de raça para uma pessoa, numa situação precária, uma situação altamente lastimável. Por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa encaminhar essa moção legislativa, presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Retificando a moção 932 e de autoridade do deputado Márcio Machado. Moção 934, autor, deputado Bruno Souza, apelando ao prefeito de Florianópolis que seja feita a limpeza e corte de grama da área do Parquinho da Neim, Celso Ramos, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 935, autor, deputado Nazareno Martins, cumprimentando a diretora do IFSC, Campos Criciúma, pela conquista do primeiro lugar na Olimpíada Nacional Brasileira de Robótica, na modalidade prática. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 936, autor, deputado Guilherme de Nunes, cumprimentando os bombeiros militares, Sargento Heron e Soldado Victo, do Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão, por salvarem a vida de um homem prestes a cometer suicídio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 937, autor, deputado Júlio Garcia, cumprimentando o senhor Gelson Dallacosta, pela conquista do prêmio da Ordem de Mérito Industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 938, autor, deputado Júlio Garcia, cumprimentando o senhor Ciri Valdo José Barbieri, pela conquista do prêmio da Ordem de Mérito Industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 939, autor, deputado Júlio Garcia, cumprimentando o senhor Salé José Martins, pela conquista do prêmio da Ordem de Mérito Industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 940, autor, deputado Júlio Garcia, cumprimentando os familiares do senhor Júlio André Ruas Tedesco. Em memória. Pela conquista do prêmio da Ordem de Mérito Industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 941, autor, deputado Júlio Garcia, cumprimentando o senhor Ricardo Minato Brandão, pela conquista do prêmio da Ordem de Mérito Industrial concedido pela Fiesc. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 942, autor, deputado Adafaraco de Luca, cumprimentando a senhora Cristiane Rosália Boiol, pela criação de um núcleo especializado para intensificar o enfrentamento à violência contra a mulher. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 943, autor, deputado Adafaraco de Luca, cumprimentando a senhora Maristela Silva, pelos serviços prestados por mais de 27 anos, como servidora da Escola de Educação Básica, deputado Valério Gomes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 944, autor, deputado Marcio Machado, manifestando ao senhor Jorginho Mello, apoio e aprovação do projeto de lei complementar, número 46 de 2021. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra, autor, deputado Marcio Machado. Obrigado, presidente. Só para apresentar esse projeto de lei, ele é o HELP. É uma ajuda aos empresários nesse momento de crise. Alguns empresários estão ganhando muito dinheiro, mas um outro grupo de empresários estão sofrendo muito, uma vez que não estão conseguindo pagar os impostos, nesse caso, federais. Então, esse projeto já passou lá no Senado e já faz um bom tempo que o presidente da Câmara dos Deputados não coloque em pauta para que possa ajudar os empresários. A data limite já passou, porque enrolam demais, e aí a gente precisa se manifestar à Assembleia Legislativa no que tange a esse projeto importante, que vai ajudar vários empresários que estão devendo para a União. Ali ajuda a União e também ajuda o empresário a continuar gerando empregos, a continuar pagando seus impostos, porque ninguém deixa de pagar o imposto, porque quer deixar de pagar o imposto, porque quer dar golpe no governo. Não. Ele deixa de pagar porque não teve condições. Ele não vai deixar de colocar um prato de comida em casa, pagar a internet na empresa, porque tudo hoje vira na questão tecnológica, para poder pagar o governo. Então, o governo, ele é colocado de lado, só que daí tem multa, juros, correção monetária, que dobra, triplica o valor do que ele estava devendo. Então, esse projeto do senador Jorginho Mello é um projeto muito importante para o Brasil como um todo, por isso eu peço a aprovação desta moção legislativa para que a gente possa estar encaminhando lá para a Câmara dos Deputados. Obrigado. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 945, autor deputada Paulinha, cumprimentando a Central Única das Favelas de Santa Catarina pelos relevantes serviços prestados à população catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1877, autor deputado Bruno Souza, solicitando a décima promotoria de justiça da Comarca de São José, informações acerca do funcionamento do Correio na rua Romeu José Vieira, em São José, em relação à notícia de perturbação do sossego e poluição sonora. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1880, autor deputado Gessé Lopes, solicitando a Artemis Litoral Sul, informações acerca da entrega final da obra do contorno viário de Florianópolis. Sem discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1889, autor deputado Adrianinho, solicitando ao superintendente do DENIT, informações acerca da existência de lombadas eletrônicas de 40, 50 e 60 km por hora na região oeste. Em discussão. Não, havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos e indicações. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1881 a 1888. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 2155 a 2158. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Moacir Sopelsa. Não, não. Eu acho que o deputado Bruno que ia fazer uso da palavra, mas como a Comissão de Justiça vai se reunir agora, o deputado Bruno estava... O deputado Bruno está aí para falar. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.